Está rapidamente a tua presença aqui com a gente, porque hoje nós tivemos o encontro dos candidatos a governador de Sena Catarina, os principais, com os empresários lá na Fiesc. Eles já tinham recebido uma pauta de reivindicações há cerca de uma semana e hoje puderam esclarecer e falar dos pontos principais que devem atender as reivindicações da indústria se eleitos. Nosso tempo está meio curto, mas rapidamente a gente não poderia deixar de falar disso. O que ficou do evento de hoje, a impressão ficou do evento de hoje cedo. Olha Felipe, realmente a Federação das Indústrias apresentou uma pauta ampla, importante, é uma pauta semelhante a de outras eleições. Um diferencial é que eles estão cobrando mais qualificação do trabalhador, ou seja, uma educação básica de maior qualidade, especialmente matemática, física, ciências, português. Essa questão aí que ajuda o trabalhador a ser mais criativo, a ter mais informação e os candidatos apresentaram propostas, destacaram o que já foi feito nos governos em que participaram. Mas eu acho que faltou, especialmente no caso da educação, uma posição mais firme de eles tentarem buscar uma competitividade maior com o que se faz nos outros países que competem com o Brasil, especialmente em educação. Eu espero que durante essa campanha isso avance e que eles encontrem saídas, inclusive com a participação das famílias, da sociedade, dos professores, das escolas, de todo mundo. Porque nós precisamos avançar nisso e nisso eu não senti firmeza deles ainda. Muito bem. Estela, obrigado pela tua participação e informações aqui conosco no TV com 20 horas. Boa noite, bom fim de semana.